Fala galera, como é que vocês estão? Bem-vindos aqui ao canal da Imbalese. Eu me chamo Nayara Ratacá, sou uma recém-loira aqui e hoje eu vim compartilhar com vocês como eu estou cuidando, né, da minha raiz e dos meus fios, assim, no geral, nessa quarentena. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, eu acho que muita gente está se reinventando aí nessa quarentena em cuidar do seu cabelo em casa, cuidar do seu corpo, enfim, porque a gente não está conseguindo sair da rua e tudo mais. Então, eu já vi que um monte de gente, assim, conseguiu fazer as coisas em casa. Eu fui uma pessoa que eu sempre gostei de fazer tudo em casa, né, quando eu era ruiva. Eu, assim, pintava no salão quando estava com preguiça, mas 90% da minha vida ruiva eu fazia tudo em casa, gente, porque eu já tinha praticidade, já treinava, já sabia tudo, eu era totalmente independente. Quando eu viajei para Dublin para fazer meu intercâmbio, eu levei a minha tinta Maxstone, levei, pintei, fiz tudo lá, finalizava, sem depender de ninguém. Eu amo isso, né? Quando eu vim para o loiro, já não é bem assim, né, porque o loiro é um terreno novo. Eu fui durante oito anos ruiva. Então, eu errei, eu acertei, sabe? Eu peguei dicas, eu fui aprendendo e tal. O loiro tem o quê? Menos de um ano que eu estou loira. Então, é um... Foi muito engraçado porque eu fiquei assim, ai meu Deus, qual tipo eu vou usar? Ai meu Deus, que hidratação eu vou fazer? Ai meu Deus, sabe? Porque realmente é engraçado quando a gente muda a cor de cabelo, a gente vai para um... A gente sai da nossa zona de conforto e a gente fica assim, ansiosa e insegura com o que a gente vai fazer. Então assim, ai, eu ainda retoco a minha raiz, que é o meu, aqui ó, que não está retocada, né, porque você deve imaginar, no salão, porque eu não sei muito sobre descoloração, foram poucas vezes na vida que eu descolorei meu cabelo. Então, né, como é descoloração de raiz, eu tenho medo. Então, quando eu vou descolorir, acabo tingindo e matizando, eu faço tudo no salão. Porém, nesta quarentena, né, todo o resto eu estou fazendo em casa, como, por exemplo, pintar o meu cabelo aqui, hum... Com a minha tinta loira platinada mais estrela, gente. Que, inclusive, tem o quê? Uns duas semanas ou uma semana e meia que eu pintei, ó. Olha aqui a cor, tá bem parecida. Acabei de pintar recentemente, tá, gente? Com o porquê não tem mais salão, então a gente faz em casa, né? Então eu pinto uma vez por mês com essa tinta e matizo toda semana. Inclusive, matizei hoje pra gravar esse vídeo, ó. Com o Maxton Máscara da Liberdade, loiras incríveis. Então, esses dois são sendo, assim, os meus parceiros, assim, nessa quarentena, que eu consigo cuidar em casa e tudo mais. Aí você vai me perguntar, Naima, desse vídeo sobre o cuidar de raiz, como que você tá cuidando da sua raiz dessa quarentena? A sua raiz está virgem. O que que você tá fazendo? Então, gente, primeiramente, eu platino meu cabelo, né? Eu descolor aqui a raiz e aí eu fico toda platinada, né? Tem vários vídeos aqui no canal que vocês vão me ver platinada da raiz às pontas. Então, aí você vai perguntar, qual é o tipo de manutenção que eu tinha antes? Eu retocava todo mês. Todo mês. Por quê? Pra você não entender por que a gente tem que cuidar da nossa raiz. Quanto mais próxima a raiz estiver do couro cabeludo, mais fácil ela vai abrir, né? Então você tem... Você verifica menos e tem menos chances de você manchar com a parte que já foi descolorida, com essa parte que tá aqui. Como é que você cuida da sua raiz, Nay? Usando shampoos que me ajudem e protegem o meu cabelo. E eu tô sempre intercalando, né? Eu uso um um dia, no outro dia uso esse. Eu sempre tô intercalando. Eu nunca uso sempre um igual. O que eu tô utilizando, assim, mais ultimamente é o colágeno. Infusão de colágeno. Gente, cheiro maravilhoso. Olha. Hum, esse aqui tá novinho. Hum, ele é transparentezinho, ó. E é perfeito pra cabelos porosos, sem brilho e protegem. Porque a gente precisa de colágeno pra retocar a nossa raiz, né, gente? Porque quando a gente descolora, o descolorante vai lá e acaba retirando, né? Todas as proteínas, tudo que a gente coloca no cabelo. Muita gente me perguntou o que eu fiz pra cuidar do meu cabelo. Como é que o meu cabelo continuou tão saudável depois de dois, três globais. Gente, na verdade não é só o pote, né? Descoloriu e o cuidado. E sim o antes. A gente tem que proteger o nosso cabelo, né? Prepará-lo para descoloração. Por isso que ele não ficou tão danificado. Por isso que muita gente ficou chocada. Meu Deus do céu, Nayara, Ulisse, não sei o quê. Meu cabelo cresce igual capim. Então, a chave é essa. Cuidar. Ó, esses aqui, eu tô sentindo um pouco que o meu shampoo tá lá embaixo, tá? Eu não trouxe aqui pro estúdio. Mas são as famílias que eu mais amo usar também, né, no meu shampoo. Eu sempre misturando, tá, gente? Às vezes eu uso a mesma família, às vezes eu não uso. Mas, majoritariamente, eu tô sempre trocando. Outra família que eu uso e eu amo, gente. E nenhuma dessas aqui deixa o cabelo oleoso, tá? Meu cabelo é oleoso, tá, na raiz, porque tá aqui o meu cabelo virgem. Então, nenhuma dessas deixa o cabelo oleoso, tá? É a família super babosão. É a família do super babosão. Tem uma família super completa. Esse daqui é praticamente uma humectação, né? A babosa, ela vem dessa parte de humectação, de restauração e de reparação. Então, quanto mais você cuidar do seu cabelo, mais você o proteger, mais você der força na hora de você descolorir, principalmente a raiz, ele... Isso tudo vai fazer efeito. Porque o cabelo que tá aqui, amor, um dia vai tá aqui. Então, ele tem que tá bem cuidado. E, por último, um shampoo que eu tô amando. Eu também amo o Dr. Risse. Eu tô até de vermelhinho aqui, combinando com ele. Mas o que eu tô mais usando, ó, é o óleo de abacate. O óleo de abacate também tem uma família linda. Uma família mega completinha. E por que eu uso ele, gente? Porque ele tem restauração e nutrição. Então, assim, ah, o cabelo tá virgindo, precisa ser restaurado. Mas ele precisa de nutrição. Porque ele vai acabar perdendo isso na descoloração. Então, quanto mais a gente repor aqueles nutrientes, quando descolor a gente vir, ele não vai conseguir tirar tudo. E aí, você vai tratando da sua raiz. Todos esses produtos também cuidam do nosso couro cabeludo. Então, não é só pro fio da raiz. É pro seu couro cabeludo, pra estimular o crescimento, pra nutrir, sabe? Pra cuidar do seu couro cabeludo, que muita gente não dá, né, muita atenção. Então, é assim que eu tô cuidando do meu cabelo. É assim que eu tô cuidando da minha raiz. Queria que vocês comentassem aqui embaixo, como que vocês cuidam da raiz de vocês. Você descolora, você é loira, platinada, retoca aqui a raiz. O que você faz pra tomar conta da sua raiz. E se você não sabe me responder essa pergunta, tá na hora de você pensar, hein? Em como você vai cuidar da sua raiz. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal da Embeleze. Clique em gostei. E um beijo. Até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho